Lada e meia de drogas, a reportagem no Balanço Geral. Os policiais rodoviários federais estão descarregando uma quantia expressiva de entorpecentes, maconha, que estava no interior deste caminhão, carregado com paletes. Claro que os paletes eram apenas para disfarçar a ação criminosa. Nós recebemos a informação, viemos acompanhar esta ocorrência de momento, aqui na sede da Polícia Rodoviária Federal, que fica no Parque Industrial, na cidade de Maringá. Aqui a gente percebe que tem o pátio da polícia e também a sede administrativa. Como eles conseguiram apreender todo esse entorpecente é bastante curioso, desperta bastante atenção. Essa equipe aqui da Polícia Rodoviária Federal, esses policiais que inclusive estão descarregando entorpecentes, estavam num posto de combustíveis na saída para Iguaraçu, na Avenida Morangueira, final da Avenida Morangueira. Os policiais estavam abastecendo a viatura e também pararam para fazer um lanche, afinal, já era o horário da tarde. Quando o caminhoneiro chegou com essa escânia 113, parou o veículo e ele despertou um pouco de nervosismo. Ele estava muito incomodado com a presença policial. Os policiais estavam comendo, mas mesmo assim ele ficou incomodado. Por conta disso, ele ficou todo momento ali no pátio do posto. Os policiais resolveram então fazer uma abordagem. Eles ainda se lembraram de uma ocorrência, que eles já atenderam, que um caminhão de palest tinha bastante drogas. Eles falaram, então vamos dar uma olhada nesse veículo. Eles resolveram fazer a abordagem, olharam por cima, olharam do lado, não viram nada. Mas quando olharam o meio do veículo da carga, se depararam com um volume estranho. Tratava-se justamente de toda essa maconha que está sendo descarregada neste momento. Não temos ainda o peso, quantos quilos são, mas tudo isso vai ser pesado depois e posteriormente divulgado pela Polícia Rodoviária Federal. Isso chamou bastante atenção a ocorrência, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal na tarde de hoje aqui na cidade de Maringá. O que mais chamou atenção é que ninguém cobre palete com lona. Como é uma carga inteirinha de palete, o policial já começou a indagar motorista meio contraditório na sua história. E aí o policial resolveu, vamos abrir. Na hora que abriu, verificou-se que realmente era alguma coisa ilícita. Houve uma apreensão há esses dias atrás, parecida com essa, um pouco maior o volume, e deu duas toneladas. Então a gente acredita que vai chegar perto de uma tonelada ou até passe um pouquinho. Tá aí o Martínez falando, né? E depois que foi pesada, uma tonelada e meia de maconha e ainda 11 quilos de skunk que estava no meio da carga de palete. É, o cara tentou esconder, mas não deu certo não. O patrulheiro foi mais esperto que ele. Quem que vai cobrir uma carga de palete? Quem? Só quem está escondendo alguma coisa no meio, né? Os caras querem ser inteligentes, a polícia é muito mais inteligente. Olha, vamos falar...